Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, estamos aqui de novo, dessa vez para mostrar aqui um pouco resumidamente como que faz esse jigue aqui. Esse jigue para a gente estar utilizando com essa fresa aqui, fresa para serra de bancada, um jigue para fazer encaixe. Vou colocar aí daqui a pouquinho o modelinho do encaixe que a gente faz com ele. Então já está tudo devidamente cortado, não vou gravar os cortes porque alonga muito o vídeo. Vou ser o mais breve possível que demonstração de como montar esse jigue. Ok pessoal? Então vamos lá. Para serra de bancada, uma DW745, decidi até fazer aqui na serra para ficar mais dinâmico. Para a DW745, primeiramente a gente, vou passar aqui a medida das peças que eu vou utilizar. Estou fazendo aqui com madeiras, pedaços de madeiras que eu já tinha aqui de reaproveitamento, pinos, sucupira, roxinho e tudo que reaproveitava. Então vamos lá nas medidas pessoal. É mais ou menos a mesma medida desse outro aqui, vou estar passando para vocês. Duas peças, duas peças, não vou falar madeira porque cada um utiliza o que tiver disponível. Até MDF consegue fazer. Duas peças de 11,5 por 36, essas duas aqui. E uma outra peça de 10,5 por 35. Isso aqui, nossos guias, eu fiz de roxinho, façam um pouco maior. Isso aqui eu estou fazendo, como eu já tinha cortado aqui, eu vou aproveitar isso. Como é só um jique para demonstração, o jique que eu utilizo eu já tenho ele pronto, é só para demonstrar. Eu vou fazer com esse menorzinho aqui, mas vai funcionar bacana. Isso aqui é para correr aqui dentro da canaleta da serra pessoal. Tem que ser o mais justo possível para você conseguir montar aqui na sua serra. Vai tirar na serra de bancada, levar no desengrosso, na plana, no desengrosso, menos arriscado lá. E o mais justo possível para ele ficar aqui na canaleta. Pode reparar, olha aqui, praticamente nenhum jogo. E eu recomendo vocês fazerem isso aqui de roxinho, porque ele, madeira dura, que não dá desgaste facilmente. E ele corre, ele anda bem desse trilho aqui, muito bem. Então esse, essa madeirinha de roxinho aqui, ela está com 19 milímetros de largura. 11 milímetros de espessura. Essa aqui está com 23 centímetros, mas eu aconselho vocês a fazerem no mínimo com 30, 35 centímetros. Pode ocupar praticamente toda a serra aqui com ele. Pode fazer com 30 centímetros tranquilamente, aí fica melhor, dá mais estabilidade. Aqui, mais dois pedacinhos de roxinho para a gente reforçar a parte de trás do jig. Não vou nem passar medida, isso aí se a pessoa corta sob medida lá para o jig, lá quando ela estiver fazendo. Essa pecinha aqui, a gente vai utilizar ela somente para gargar a largura aqui. A gente não vai utilizar ela no jig. É só demonstrar aqui que isso aqui é uma alma, que ela tem que passar justo dentro do canal da serra aqui, da fresa. Ou se você estiver fazendo isso aqui, é importante pessoal. Se você for fazer esse jig para usar na serra circular, você vai ter que fazer uma alma dessa aqui na medida do seu disco de serra. É mais complicado um pouco, porque o disco normalmente é bem mais fino. Eu tenho aqui um disco da Letts, 24 dentes. Um disco excelente, fora do comum de tão bom. Ele é um disco mais largo. Ele deve aproximar dos 3 milímetros de espessura. Não medir, não tenho certeza, mas para quem for fazer esse jig para serra circular, para utilizar com o disco de serra circular normal, esse disco aqui é uma boa. É um Letts, uma serra fantástica. Quem interessar, essa serra tem 6 milímetros trabalhando sem afiação, muito boa. Quem tiver interesse, eu passo o modelo aí nos comentários depois. Então, essa madeirinha aqui, já falei sobre ela. Essa aqui, como eu demonstrei para vocês, é só um guia, não vai ser utilizado. A gente vai utilizar só para marcar aqui. E essa pequenininha aqui, que foi retirada dessa aqui, um pedacinho, essa sim a gente vai utilizar. Depois que vocês vão vir na montagem, a gente vai utilizar ela. Certo? Então, a gente vai começar aqui. A gente vai fazer tudo com cola primeiro, depois a gente vai para os parafusos. A gente vai fazer aqui com cola, porque para montar certinho aqui, tem que ser na cola primeiro, viu pessoal? Mais tranquilo de fazer. A gente vai começar com essa peça aqui. É legal você procurar um lado, quando ela não fique mancando, tá? Isso aqui, lembrando, eu passei ela na plana lá, para o desempenho, para ela ficar certinho, para não ficar mancando. É coisa simples, viu pessoal? A gente vai passando aqui para vocês. Nada de muito fantástico, de coisa fora do normal de fazer. Bem simples aqui, mas é uma coisa que vai funcionar bem. Então, primeira coisa, a gente vai colocar os guias. A gente precisa colocar esses guias, mais essa peça aqui em paralelo, bem no esquadro com a fresa. Então, a gente posiciona ela aqui, uma maneira aqui onde o esquadro vai pegar o máximo dela possível. Ela está toda erguida. A gente tem que posicionar ela de acordo que a gente vai colocar o esquadro aqui, ó. O esquadro vai ficar bem apoiado nela, na maior distância possível dela. Com o esquadro apoiado, a gente vai colocar a cola aqui, vai deixar colar. E aí a gente retira. Depois passa para a parte dos parafusos. Ok? Aqui está bem alinhado. Eu vou colocar a cola. Não precisa ser muito, tá pessoal? A cola instantânea. Lembrando que a cola instantânea, ela não dá tempo para você ficar regulando. Então, por isso eu já pus o guia aqui para facilitar. Virar ela aqui, vou colocando o lado errado. Aí, está bem no esquadro. A gente segura. Segurar aqui por alguns segundos. Virando de novo o esquadro. Vamos segurar por alguns segundos para a cola fazer o efeito aí. A gente vai poder retirar e passar para os parafusos depois. Olha, a cola já fez a parte dela. Essa peça aqui, a gente já vai colocar ela de uma vez também. Então, vamos lá. Lembrando que é sempre na montagem de estar trabalhando sempre com esquadro, tá pessoal? Para deixar todo escadrejado o jique, para depois ficar um serviço bacana na hora que a pessoa for cortar as peças. Então, aqui está no esquadro, está legal. Vou colar a parte de trás. Eu já posso tirar os sargentos aqui. Pessoal, passando aqui agora para a parte de trás aqui, onde a gente vai colocar esses reforços aqui, que vai manter o gabarito no esquadro. Vai ser colado aqui, e depois a gente vai colocar parafusos neles. Só lembrando que quando for cortar essas peças aqui, já tem que cortar elas no esquadro, tá pessoal? Para ficar certinho. Então, vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos colocar dois parafusos e está finalizado. Eu peço para o pessoal que assistiu o nosso vídeo e que tenha gostado da nossa apresentação. Se puder nos apoiar no canal, se inscrevendo, deixando o seu like. Ajuda a fortalecer o canal e o crescimento. Para a gente continuar aqui gravando mais vídeos, recebendo dúvidas e sugestões também de gravação. E quem puder nos dar esse apoio, a gente vai ficar muito satisfeito. Um forte abraço a todos.